E aí pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Eu vou mostrar pra vocês agora pessoal Daqueles pintinhos, daquele lote de pintinhos que a gente recebeu Eu vou mostrar pra vocês como eles estão Eles estão aqui ó E vou explicar porque eles sumiram do canal Muita gente tá aí perguntando Eu não ia nem fazer vídeo deles Mas muita gente tá pedindo pra ver eles no canal Então não tá tudo Já dei fim há muito, muito Dei fim há uma boa parte pessoal E tem esses aí ó Esses são os caipiras melhorados Que a gente recebeu alguns dias Foi dia 1 de dezembro Os caipiras melhorados que a gente recebeu dia 1 de dezembro Tem alguns doentes pessoal, eu já mediquei Aquela franguinha ali mesmo Ela tava, tava não, ainda tá Mas o olho diminuiu umas duas vezes já o tamanho O olho dela eu pensei que ia estourar pessoal Ficou muito feio O que aconteceu Que eu não mostrei mais os pintinhos Porque o objetivo Eu gosto de ser bem direto com vocês O objetivo de fazer essa criação De fazer essa parceria que a gente fez Que infelizmente não deu certo Era de pegar os 100 pintinhos do lote E usar esses 100 pintinhos Que no caso seria 50 caipiras melhorados E olha o tamanho do Júnior pessoal Muita gente pedindo pra ver o Júnior 50 caipiras melhorados E 50 laberrugem A intenção era mostrar pra vocês O gasto que eu teria com 100 aves Pra corte E com exatamente 90 dias Elas estariam prontas para a venda Aconteceu que Quando os pintinhos foram chegando Eu fui buscar com o dia Não dá pra perceber Tava tudo tranquilo Fiz os primeiros vídeos Tudo bonitinho Fiz vídeo até de quanto eu tava gastando já E acontece pessoal Que Quando foi crescendo Eu fui estranhando a aparência dos bichos E o tamanho Tem pessoas aqui mesmo Bem pequenininho Bem pequeno Daí eu fui estranhando o tamanho dos bichos E entrei em contato com o rapaz Daí Ele falou que Veio enganado Rodrigo Teu lote foi enganado Porque O teu era exatamente O que tinha acertado já Aí pessoal Eu já fazia alguns dias Eu não quis fazer questão Nada Deixei como tava E Eu dei fim a muitos dos poedeiros Que são os pequenos Muita poedeira Né E os bichos vieram um pouco Com a imunidade baixa Mas Acho que só tem Só tem uns três Tem uns três Tem uns três doente Tem isso aqui Tem essa daqui E tem a do olhão inchado O resto tudo Pode ver que tá tudo grandão Tudo bonito Então tem caipira melhorado Tem poedeira Junto ainda E eu dei fim Muitas poedeiras Pessoal Que eu não tinha Objetivo Agora No momento De criar Essas galinhas Poedeiras Entenderam Por isso que deu errado O projeto O projeto era pra passar Exatamente o gasto E o lucro Que eu ia ter aí Com vocês Mas Não deu Daí Eu Olha a galinha Não vai com os pintinhos Daí não deu Eu resolvi parar Com os vídeos E Logo em breve Fazer Um novo projeto E mostrar Tudo pra vocês Tem muito do outro lado Ali Tem muito A maioria é tudo Como esse aqui Entendeu turma Tem umas pequenininhas Aqui Essa aqui mesmo Ela tá doentinha Então essas doentinhas Tem coisa que a gente Não consegue mesmo Sarar nos bichos Né pessoal Como vocês veem aqui no vídeo Eu gosto de ser bem direto Quando Quando o caso Tem solução Meu amigo É tiro e queda É tiro e queda Tipo tem uma franga aqui Que eu mostrei Uma franguinha novinha Que eu mostrei No começo do vídeo Rapaz Ontem O olho dela Tava de você Não acreditar Do dia pra Aquela ali Tava de não acreditar Ela tava Uma bola No olho Pessoal É incrível Muito grande O olho dela Tava muito inchado E eu dei a amoxilina Dei um comprimido Da amoxilina Na ela E é esse daqui Ó Ó O olho dele Desse aqui Murchou E o dela Tá zerado Pra vista do que tava Entendeu Mas tem coisa Que a gente não consegue Infelizmente Ninguém É dono da verdade Ninguém é dono Da sabedoria Mas quando tem jeito Eu digo Pessoal Usa esse medicamento aqui Usa esse remédio aqui Que vai dar certo Agora os que estão saudáveis Tão bonito Bonito mesmo E esses que estão Mais fraquinhos Eu vou separar Separar Dar um tratamento Diferente pra eles E os que estão Bem desenvolvidos E bem saudáveis Eu vou Botar ele ali Onde tá Pessoal Tá em dia de trocar a cama Dar uma varrida ali Pra vocês Verem vídeos depois Beleza E O motivo De esses bichos Ficarem doentes assim Foi que Infelizmente Eu esqueci pessoal Tirei uma trilha dali Pra cobrir a casinha das cabras Pra abrir ela no meio E eu esqueci de comprar Que era pra ter comprado Outro e botado Daí Dei uma chuvada Foi anteontem Dei uma chuvada E tava aberto Eu não percebi Aí o clima quente Com a chuva Molhou lá dentro E eu não percebi a tempo Eu não percebi a tempo E aconteceu Que adoeceu Esses pintos Mas estão bem Bem recuperados E esses pequenos É porque eles são Pequenos mesmo Tipo essa branquinha Ó Aquela branquinha ali Aquele que tá Atrás dela Tá doentinho Mas tem muito aí Que é porque Eles são pequenos mesmo Beleza Esse é o vídeo Que eu tenho pra vocês Explicando porque Eu sumi com aqueles pintinhos E é isso pessoal Eu dei um bocado Eu vendi alguns E assim por diante Esses que vão ficar Eu vou usar Pra talvez Consumir Sei lá Ou vender É Que eu não Não tenho intenção No momento de ficar Com essas árvores Tudo misturado Tudo misturado Assim Eu não tenho intenção Nenhuma Minha intenção Era só passar Mesmo o orçamento Pra vocês E ver quanto Vocês iriam lucrar Com a criação Ou não Só vocês Ver quanto Eu ia lucrar Também Valeu pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo